Um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada por estar aqui na prensa de vocês, muito obrigada por me ouvir. O meu nome é Cissa Rego Macedo, Maria Cecília Rego Macedo, se eu não falar Maria Cecília, minha mãe fica chateada. Aceitei esse convite maravilhoso da Camila Farane para falar sobre como é ser sócia de um escritório de arquitetura. Eu sou designer de interiores, sobre o aspecto do empreendedorismo, sobre o aspecto da coragem, como é que a gente faz para trabalhar, como a gente arruma cliente, trabalho, dinheiro. Eu sou designer de interiores, sou sócia de um escritório de arquitetura chamado Sambaíba Arquitetura. Eu sou ex-advogada, eu vim da advocacia, larguei a advocacia com 35 anos, era bem sucedida no meu trabalho. Trabalhava com direito tributário e fui, mudei de área. Mudei a louca, mudei de área, chutei o balde, voltei a morar na casa da minha mãe, vendi tudo. Só não vendi meus quadros. Voltei para a casa da minha mãe, eu estava morando na época aqui em São Paulo, quando eu mudei de carreira. Eu bati com a cabeça no teto na advocacia, mas isso é um outro papo. E fui atrás de uma vocação, de um dom, de uma habilidade, que eu sempre gostei muito de casa, de decoração, de obra de arte, de design. Tudo relacionado ao universo maravilhoso da arquitetura. E fui embora estudar isso, que era uma coisa que já estava dentro de mim, meio que de olhar e de gostar de fazer minha própria casa, e de gostar de arrumar a casa dos amigos. Estudei três anos de design de interiores na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Montei meu escritório com a minha sócia, Luísa Lengruber, que foi uma peça muito importante nesse início, nessa fundação e nessa construção desse escritório. Então, queria contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória. Eu não vou falar nesse papo com vocês sobre estilo, não vou falar sobre decoração, não vou falar sobre nada relacionado ao trabalho em si, né? Sobre a prestação do serviço do design de interiores. Eu vou falar sobre o aspecto do empreendedorismo, da coragem, do correr atrás. Vou contar para vocês um pouco da minha trajetória, como eu faço para arrumar cliente, para arrumar trabalho, como eu mantenho o escritório, como eu me mantenho. E vou dividir essa conversa, vamos dizer assim, em três blocos. Primeiro bloco, o início, a montagem do escritório, o DNA do escritório. Segundo bloco, a parte de prospecção e captação de cliente, dentro e fora da internet. Hoje em dia, eu acho que fora da internet não existe mais, mas acho que é importante passar por como era antes da internet. E no final, eu vou falar sobre escala do trabalho, né? Sobre escalonar o serviço, sobre como hoje eu levo o meu trabalho, o meu estilo, a minha forma de decoração para milhares de pessoas que hoje são meus clientes através dos cursos digitais. Vamos lá, primeiro bloco, eu vou contar para vocês. Maria Cecília se formou em design interiores com quase 40 anos, com 39, 38, 39 anos. Se associou a uma grande amiga que já era arquiteta há 20. A Luísa tem a minha idade, mas o tempo que eu tinha de advocacia, a Luísa tinha de arquitetura. E a gente, por volta dos 40 anos, formamos o Sambaíba Arquitetura, que é a Sambaíba Arquitetura, que é o nosso escritório de arquitetura no Rio de Janeiro, que começou na rua Sambaíba, que é uma rua do Leblon, onde é a casa da Luísa. Então, assim, desde o início, quando a gente montou esse escritório, a gente sempre teve um viés de se preocupar com o profissionalismo dele. A gente escolheu o nome, a gente não quis usar o nosso nome pessoal, a gente quis usar o nome de uma marca, a gente contratou uma designer para desenvolver o logo, para desenvolver as cores, para desenvolver o DNA. A gente debateu muito sobre o nosso estilo, sobre aquilo que a gente queria levar como marca, como branding, que é definitivamente um estilo de decoração e de arquitetura, né? O ex-arquiteto é brasileiro, contemporâneo, carioca, um fresh air, uma coisa leve, que vem com a gente do Rio de Janeiro, com aquele tipo de decoração feito ali, perto do verde, perto da água, perto do mar. Isso vem com a gente como uma marca muito forte, sendo que o nosso estilo de decoração não está limitado ao Rio de Janeiro, a gente faz projeto para o mundo todo, mas a gente leva uma descontração e um amor aos materiais naturais, a palha, a madeira, o linho, o algodão 100%, a cerâmica, a porcelana, um DNA forte relacionado aos materiais de verdade. É lógico que a gente usa materiais sintéticos em determinados pontos, em determinados critérios, mas a gente tem como uma marca, uma conexão com a natureza e começamos a trabalhar. Fomos para um quarto na casa da Luísa, minha sócia, que ela cedeu um quarto da casa dela, montamos esse escritório, a gente fez o home office, né? Hoje tudo voltou para esse lugar, né? A gente fez esse home office na casa da Luísa, mas que não tinha nenhuma cara de home office, tinha uma cara de office total, e começamos a trabalhar para os clientes próximos, para os amigos. A divisão do nosso trabalho, eu acho que do ponto de vista do empreendedorismo, é muito importante a gente falar sobre as habilidades e as capacidades de cada uma das sócias. A Luísa é arquiteta, vem da arquitetura, vem de uma linha técnica, de uma parte relacionada ao acompanhamento das obras, uma responsabilidade técnica, a supervisão da equipe. A Luísa vem com essa função, e a Cissa vem com uma função mais comercial. Como designer de interiores, desenho, gosto muito de desenhar a mão, faça o projeto, faça a concepção do projeto, mas na divisão do trabalho, me ficou a meu cargo cuidar da parte mais de venda comercial, de venda do estilo, da comunicação, de trazer esses clientes para o escritório. Como eu vim de uma profissão que eu já era madura, eu já tinha vindo da advocacia, eu tinha amigos de um outro nicho que eu trouxe para ser meus clientes na arquitetura e no design de interiores. Então, eu acho que a gente uniu duas habilidades. Luísa mais tímida, mais fechada, do ponto de vista da prospecção. Eu mais atirada, mais comercial, mais vendedora, mais marqueteira, por que não? A gente aliou essas duas forças, convergimos num sentido de querer crescer o escritório, de amar aquela pessoa jurídica, amar a pessoa jurídica mais do que a gente ama a si mesmo. Morrem os egos, morre o ego Cissa, morre o ego Luísa, e surge o ego, surge aquela persona da Sambaíba Arquitetura, que precisa ser amada, respeitada, priorizada. A Sambaíba fala mais alto que as personalidades das sócias. Então, isso surgiu, esse escritório se formou, e ele começou a trabalhar com os amigos. A gente sempre trabalhou a concepção dos projetos juntas. Eu sempre gostei de me intrometer e falar do estilo, do gosto, do que a gente ia fazer. A gente sempre com um olhar de serviço. Quando eu falo um olhar de serviço, é o seguinte, é o que vai, é muito importante que o cliente seja a estrela da operação. O cliente, as vontades dele, as necessidades dele, a gente, o escritório vai estar lá a serviço desse cliente. Eu acho que essa espinha dorsal é uma marca de deixar os nossos clientes felizes. Se você faz tudo o que o cliente quer, você faz qualquer negócio que o cliente quer, claro que não. A gente, quando entra numa pizzaria, a gente não pede sushi, mas a gente tenta fazer a pizza mais parecida com aquilo que o cliente gostaria. A gente não vai entubar sushi pra ele, mas a gente vai mostrar pra ele que a pizza dele vai ser a pizza dele. E o sushi dele vai ser o sushi dele. Então, eu acho muito importante que a gente tenha, como o DNA da sua lojinha, do seu escritório, a sua marca, ela tá muito comunicada, porque isso vai fazer com que você atraia pessoas que gostem daquele tipo de decoração, que gostem daquele tipo de arquitetura. Se a sua marca estiver muito comunicada, não vai entrar gente na sua pizzaria pedindo sushi. Vai entrar gente na sua pizzaria pedindo pizza. E você vai fazer a pizza de acordo com aquela pessoa. Então, essa característica nossa de servir o cliente, de fazer uma, de se colocar a disposição dele, de modo que ele cresça e ele fique feliz. Foram boca a boca que a gente começou a ser muito indicada. A gente começou a ter muita repetição de trabalho. Cliente que já fez uma coisa com a gente, chama de novo, chama de novo, indica pra sogra, agora pede pra fazer pra mãe. E a gente viu que esse formato deu certo, né? Esse formato deu certo. Então, assim, a Sambaíba Arquitetura, depois ela começou a contratar outros profissionais. A gente começou contratando estagiários, depois fomos contratando arquitetos. Hoje, a equipe tem em torno de seis pessoas. A gente não quis crescer demais. A gente escolheu não ser uma banca de arquitetos e designers com uma equipe enorme, de modo que a gente ia se afastar um pouco daquela pessoalidade pra atender. A gente escolheu subir o nosso preço e continuar dando um atendimento de boutique. Eu costumo dizer que a Sambaíba Arquitetura tem um atendimento boutique para os seus clientes, pra quem tá ali dentro sendo atendido por nós presencialmente. Aí agora vem o segundo bloco, onde a gente vai falar sobre a venda do projeto online, a prospecção de cliente fora do nosso meio ali, do que tá ali perto. e como a gente conseguiu atender mais gente sem precisar crescer o escritório demais, sem ficar louca. Louca a gente fica um pouco sim, tá? E vou falar um pouco agora sobre essa parte da prospecção, né? Como isso aconteceu. Vamos lá. Primeiramente, antes de entrar nesse mundo digital, eu queria falar uma coisa muito importante pra quem é empreendedor, pra quem quer ter o próprio escritório de arquitetura e design de interiores. Você vai ter que falar de trabalho no final de semana. E no avião, e na carona, e no elevador, e no restaurante, e na casa dos amigos, e no clube, e no ônibus, e no metrô, e onde você estiver. Para prospecção, quem quiser ter cliente, você precisa falar sobre o seu trabalho na hora do seu descanso. Isso é meio chato? É. Às vezes cansa. Mas esse vai ser o diferencial. Você tem que começar a amar esse processo. porque é isso que vai fazer as pessoas quererem te contratar. É isso que vai fazer a sua agenda ficar cheia. Não estou falando do digital. Estou falando da Cissa, quando estava lá na festa, no final de semana com amigos, falando sobre a casa dos amigos. E dos amigos dos amigos. O que acontece, gente? Todo mundo tem casa, todo mundo tem problema para resolver, todo mundo tem uma infiltraçãozinha, todo mundo tem uma cozinha, todo mundo tem um banheiro. E isso eu não estou falando aqui para dar dica de graça, não. Eu estou falando sobre conversar. Conversar. Esse final de semana eu estava em Angra, aniversário da minha irmã, uma amiga de Recife, fazendo uma obra lá em Recife, nem a minha cliente, a irmã dela é arquiteta. Passou o final de semana todo me mostrando a planta, me mostrando as escolhas dela, conversando sobre isso. E eu estava lá porque a pessoa quer falar sobre a casa dela. Todo mundo quer falar sobre a sua casa. Se você tiver paciência, se você... Toma um golinho a mais de vinho, toma um vinhozinho. Descontrai. Se você amar o seu trabalho, você vai falar com as pessoas sobre a casa delas. Ao falar com as pessoas sobre a casa delas, elas vão se conectar com você. Não estou falando de internet. O celular ainda nem chegou nessa conversa. Eu estou falando de você trocar. Relacionamento. Relação interpessoal. Hoje chamam isso de marketing de conteúdo. Mas eu estou falando de gente. Estou falando de casa. Estou falando da pessoa te contar. Você ouvir sobre a reforma dela. Ela te contar que ela mudou o banheiro. Que ela está super feliz. E ela vai abrir lá o celular para você. Vai te mostrar. Você vai olhar e falar... Ah, que legal! Desse vez ela vai te ensinar coisas. Conversar. A prospecção está em conversar. Você vai conversar com as pessoas. Você vai respirar fundo se você não tiver tanta paciência. Como tudo na vida. Isso também é exercício. Isso também é treino. E você vai falar sobre o seu trabalho e sobre a casa delas e esse encontro. O que vai acontecer? Chegar na segunda-feira. Se não for ela que te contratar, ela vai te indicar para uma prima, para uma amiga, para uma vizinha. Tem muito arquiteto e designer no mercado. Mas arquiteto e designer, ponta firme. Que te acompanha. Que cumpre prazo. Prazo eu trouxe lá da advocacia. Veio comigo esse rigor dos prazos. Porque na advocacia, se você perde o prazo, você perde tudo. Você perde a sua hobby. Você se esmerar para fazer as primeiras coisas. Começar com um projetinho pequeno e fazer ele bem feito. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Pois bem. Meados de 2016, 2017. Início de 2017, digamos. Cissa começa no Snapchat. Mudou um pouco a comunicação e a captação de clientes. Despretenciosamente. Eu comecei em 2016 a fazer uma coisa que ninguém fazia. Mostrar os bastidores dos projetos de arquitetura e design de interiores. Ninguém fazia isso. Pode procurar. Os arquitetos e designers mostram o trabalho deles através de mostras de decoração. Eu fui na Casa Cor esse final de semana do Rio. Que, aliás, está um espetáculo. Quem puder, provavelmente vai ter até acabado a época em que vocês assistirem essa aula. Mas não deixem de prestigiar as mostras de decoração. Onde aquele trabalho finalizado, aquele cheirinho, aquela flor no vaso, aquela perfeição está ali para te apresentar. Mas para que essa perfeição aconteça, muito erro acontece. É muita trecha de obra. É muita dor de cabeça. É muita entrega. É muito cansaço. E havia um descompasso entre o trabalho final dos escritórios de arquitetura, entre aquilo que está lá na revista, entre o que está nos blogs de decoração e todo o processo doloroso, doído, de acompanhar uma obra e de executar e de fazer acontecer. Fazer projeto é fácil, não é fácil, mas é mais simples do que você fazer 3D, você fazer imagem, você ter ideias, pensamentos. É um caminho, é uma parte. Mas você vê o tijolo subir, você vê a parede desalinhar, você vê o duto do ar-condicionado atrapalhar onde ia ficar a estante. Mas você vê a marcenaria ser entregue com a medida errada, você vê a torneira comprada errada porque é bica alta e bica baixa. Isso ninguém via. 2017 eu comecei a mostrar nos Snapchat. O meu dia a dia. Minha sócia achou que eu estava louca. Todo mundo achou que eu estava louca. E eu estava lá mostrando. Olha aqui! A marcenaria! Entregou! Vou pegar meu celular para ficar mais fidedigno, né? Estou aqui, bom dia! Cheguei aqui na obra! O cliente me achando louca. O pessoal da obra me achando maluca. Mostrando tudo o que estava acontecendo ali. O que estava dando certo e o que estava dando errado. Quando a gente mostra o que estava dando errado, a gente mostra a nossa vulnerabilidade. A gente mostra que a gente é humano, que a gente também não faz só projetos fantásticos. A gente faz projetos simples, de clientes com limitação de dinheiro, com orçamento que cortou, com coisa que não deu para fazer o que a gente queria. Cícero começou a mostrar isso. O que aconteceu? Eu comecei a ter a simpatia dos arquitetos e designers que também passavam por aquilo. Que conheciam a minha pele. Que conheciam a minha dor de estar ali naquela obra, aquela confusão. Prazo, mudança. E os clientes começaram a ver que eles poderiam ter aquilo na casa deles. O leigo, como eu gosto de falar no meu Instagram, começou a ver que não era um bicho de sete cabeças mandar fazer uma cozinha planejada. Mandar fazer armários para a cozinha. Que ele também podia trocar o papel de parede da casa dele. Que o lavabo dele estava horroroso. E que era simples. Passar um cimento queimado no lavabo, botar um espelho, botar um cesto, um sabonete bonito. Pendurar os quadros na altura certa. Comecei a mostrar todos os bastidores, tudo que estava por trás. Ninguém, não tinha nem stories no Instagram. Nem stories existia. O Instagram era uma rede de fotos. Foi chamando, o pessoal foi vindo no Snapchat. Sabe igual uma pessoa que está ali fazendo uma performance na praça. Começou a juntar gente. Juntar gente. Pra prestar atenção. Hoje, se vendem cursos pra ensinar a vender escritório de arquitetura. Gente que começou 400 anos depois. E que nem passou pelas críticas. Hoje, é cool você ser arquiteto e designer fazendo stories e mostrando seus bastidores. Tem até bastidores demais hoje em dia. Acho que a gente está numa outra desafio. Agora. A gente vai até chegar lá. Então, esse mostrar o meu dia a dia, bateu na minha porta uma cliente aqui de São Paulo, mandou uma mensagem pelo Snap, pedindo pra eu fazer o projeto online do apartamento dela, que ela tinha comprado a chave. E ela queria que eu decorasse. Falei isso pra minha sócia e minha sócia. Não, não dá. Não tem como. Como que a gente vai decorar? A gente está aqui no Rio de Janeiro. Como é que a gente vai decorar o negócio lá em São Paulo? Gente, isso foi 2017. Ninguém falava em reunião por Zoom. Claro que já tinha Skype. Claro que já tinha reuniões remotas. Mas, essa confiança não existia. Redigiu uma proposta de honorários. Profissional, sou advogada. Tenham propostas de honorários estruturadas no escritório de vocês. Com uma cara boa, dizendo a prestação, o prazo, o que você vai entregar e qual é o seu preço. Fizemos por Skype. A moça chamava Daniela. Daniela mandou as plantas, mandou as fotos, mandou referências do que ela gostava. A gente apresentou por Skype. Maio de 2017. Está fazendo agora, estamos em maio. Está fazendo agora quatro anos que a gente apresentou o primeiro projeto online. Depois dali, fiquei confiante. Anunciamos no Snap. Anunciávamos pouco, porque a gente não dava conta de atender a demanda. O que aconteceu? Começaram os stories do Instagram. Agora não lembro exatamente o mês e ano que começou. Começou uma migração do Snap para o Instagram. Fiquei bem reticente. E no Instagram, a gente foi para o mar aberto. Os amigos te julgando. O Snap era uma coisa escondida. Você podia fazer palhaçada lá. Podia falar barbaridade lá. Não tinha mimimi. Não tinha controle do que você fala minimamente. Não tinha essa patrulha que hoje em dia a gente tem no Instagram e que a gente precisa trabalhar também. Ninguém quer não estar lá no Instagram para ficar arrumando treta. Deus me livre. Mas a gente foi para esse mar aberto no Instagram. E começamos a chegar a um outro público. Nas lojas, nas marcas. E a coisa começa, o quadro começa a crescer. E esse trabalho do projeto online vira o carro-chefe do escritório. De modo que a gente comece a escolher os clientes que a gente quer trabalhar. Escolha os clientes que você quer trabalhar no presencial. Aumenta o seu preço. Escolhe o cliente que você quer trabalhar no presencial. E se dedica. Faz o melhor. Você morra por ele. Você vai amar o seu trabalho. A gente não aguentava mais trabalhar, fazer coisas das quais a gente não se orgulhe. Sabe? A gente não se orgulha. A gente queria fazer o melhor nos clientes presenciais. Aí a gente começou a ter dois tipos de prestação de serviço. A prestação de serviço presencial. Poucos. Caros. Que a gente escolhe no dedo. Porque eu quero dar o meu melhor. Porque eu quero cliente comprando coisa cara. Porque eu quero ganhar dinheiro. Porque eu quero cliente comprando móvel de design. Luminária de design. Obra de arte. Artista plástico. Que vende na Arte Rio. Na SP Artes. Fotografia autoral. A gente merece dar o melhor no cliente presencial. cada um na sua faixa, na sua escala. Mas pra você estar lá acompanhando, dando sangue, se entregando, você tem que cobrar caro e você tem que ter clientes que estejam dispostos a amar aquele projeto. Se não puder ser assim, não tem problema. Muda a forma da prestação do serviço. Não se entrega demais pra gente que não vai se dedicar o suficiente pra aquele projeto. Faz online. A gente começou a fazer online. Não existia nem pandemia, gente. 2018, 2019. A gente começou a fazer online, inclusive, para o Rio de Janeiro, onde a gente estava. É, o pessoal manda foto, manda planta. Eu te atendo por Skype. Eu não perco tempo indo presencial. Eu faço a especificação do material. E o cliente, do it yourself, se ele não tem condições de bancar o nosso atendimento presencial, do it yourself. Ele vai se cercar dos profissionais que ele é capaz de contratar e pagar. O que ninguém aguenta mais na área de arquitetura, design de interiores, é você se matar de trabalhar num negócio. E ganhar mal. Ganhar pouco. É só alinhar, é só equalizar o que o cliente pode pagar com a sua prestação de serviço. O que não pode acontecer, e acontece demais, é você cobrar barato, se arrepender, o cliente ficar insatisfeito, porque você não está se dedicando, você não está dando sangue por aquele projeto. O cliente fala mal de você, você fala mal do cliente. Mas vocês brigam e quantos arquitetos e designers de interiores brigados, como os clientes, existem. Quantas histórias dessas vocês já não ouviram? Não é para ser assim. Não precisa ser assim. Claro que pode acontecer um ou outro maluco, esquisito, mas é uma exceção. A maioria dos clientes tem que te adorar, tem que não viver sem você, tem que confiar em você, amar o seu trabalho, fazer qualquer coisa para te pagar. Porque aquilo que você cumpriu, você entregou, entregou a mais também. O extra mile. Muito importante esse extra mile. Vai lá e... Ai, não aguento mais, já não ganho mais dinheiro. Vai lá, se esforça, respira fundo. Bota a flor no vaso. Vai lá e produz a estante dele. Tudo bem, quer paga, quer cobrar parte, porque já fez demais, manda um horário de produção distante. Mas se possível, faça mais. Vai lá se pendurar os quadros, depois que já entregou a obra. Vai lá, alinha o sofá dele. Não, 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 traz mais para cá. Às vezes uma visita, a pessoa fica tão grata que você foi lá, aí ele te convida para tomar um café na casa nova mesmo. Você senta lá, você sai feliz. Pô, como eles estão felizes, né? Que legal, que bom a família estar lá. Como eles gostaram. É maravilhoso essa sensação. É muito bom. Passar por todo... Qual a graça de passar por todo aquele estresse da obra, aquela pedreira, literalmente, para depois morrer na praia. Ficar todo mundo meio chateado um com o outro. Então, alinhar o preço, alinhar as expectativas. Presencial, entrega de trabalho, cobre por isso, mas se entregue nisso. Se não pode, faz online. Faz aquilo que o cliente pode pagar e que você pode entregar. Você vai fazer mais, porque você vai... Para um projeto presencial, você consegue fazer, sei lá, 10 online. 5, sei lá, depende do tamanho do projeto, óbvio. Mas equaciona. Isso foi um diferencial na nossa... Isso foi a nossa libertação. Porque a gente conseguia ter caixa, dinheiro, fluxo, no projeto online. E isso gerava paz de espírito, porque como só dá para ter paz de espírito no escritório de arquitetura e design interiores, com o caixa em paz, com os boletos pagos. Porque senão você fica desesperado para pagar boleto, como a maioria das pessoas vivem. E você vai pegando tudo que é trabalho que aparece. Entrega mal, porque tem boleto demais. E é uma roda-viva da onde você não sai. E agora vem aqui uma outra dica. Aperta todas as suas contas de modo que os boletos não te atormentem. De modo que você consiga pagar os seus custos fixos. E você começar a ter paz para escolher o seu cliente. Por quê? E não deixar as contas escolherem o cliente para você. Isso também é um diferencial. Segura, aperta, não gasta. Se você fizer exercício, você vai ver que você gasta muito. E quando a gente enxugou e conseguiu fazer esse fluxo de projetos online, a gente começou a escolher os presenciais. E o que aconteceu? Elevou barbaramente o nível dos presenciais. Os presenciais é onde a gente tira foto, tem portfólio. Então, todos eles se comunicam. Então, assim, nesse segundo bloco, a minha orientação para vocês. Mostrem o trabalho de vocês. Conversem sobre o trabalho de vocês. Hoje, através do Instagram. Né? Mas não fica se esforçando para parecer maquiada com cílios igual eu estou agora, não. Porque hoje eu estou aqui gravando o curso. Grava do jeito que você está na obra, natural. Não perde um instante da obra. Não espera editar o vídeo quando chegar em casa. Pega um instante. Um instante tem valor. Instagram. Instante. A graça do Instagram sempre foi o momento presente. A live. A foto do que você está comendo. Aonde você está. A linguagem do YouTube é outra. A linguagem do Instagram é o instante. O segredo dos stories é o instante. É do jeito que você está. É a hora que a inspiração veio. A hora que a ideia baixou ali o santo. E você falou. E você estava na obra. E você não perdeu o instante. Com isso organizado, você começa a ter cliente, trabalho, pedido de trabalho, proposta. E você vai fazer o seu modelinho de projeto online. O nosso é, resumidamente, assim. A pessoa manda foto e planta. A gente manda o orçamento. A pessoa fecha o orçamento. A gente faz uma reunião inicial. Nessa reunião inicial, a pessoa conta tudo dela. Tem três cachorros, duas crianças, um enteado, um pai cadeirante. Meu marido é cozinheiro gourmet de final de semana. Tem uma adega. Minha filha tem medo de dormir em beliche. A pessoa vai contar tudo dela sobre o projeto. Você vai pegar aquelas informações. E você vai marcar uma apresentação do projeto. Marcou a apresentação do projeto? Online. Compartilha a tela. Planta. Foto. Moodboard. Igualzinho. Presencial. Perspectivas. A gente costuma cobrar mais caro quando tem perspectivas a mais. A gente, às vezes, inclui uma ou outra perspectiva. Ou se a cliente quiser perspectiva demais. Encarece o custo do projeto. A comunicação por desenho tem que estar compatível. Não adianta você ficar 80 horas desenhando uma perspectiva para ganhar prêmio da arquitetura mundial para o negócio que você cobrou barato. Imagem é preço. Foto é preço. Tempo de câmera é preço. Você tem que alinhar a sua comunicação com o preço dela. Aí você pode falar isso para o cliente. Ah, eu estou cobrando. Ah, você quer mais perspectivas? Vou te cobrar aqui o valor. Aquelas perspectivas serão cobradas à parte. Precisa? Não, imagina, imagina. Está ótimo aqui. Planta a foto. Setinha. Apresenta o projeto. Deixa o cliente digerir. Ele vai ter o tempo dele. 15, 20 dias, um mês. Aí vocês negociam. Para ele digerir o projeto dele, ele vai voltar. Cissa, adorei. Não gostei do sofá em L. Quero o sofá normal, com puff. É, amei esse tapete aqui. Ah, eu adorei aquela luminária ali. O cliente vai voltar com tudo que ele tem. Você vai falar, tá bom, beleza. Sua escolha está ótima. Mas, para essa luminária entrar, essa outra tem que sair. Porque as duas brigam. Aí você apresenta o projeto final. Manda o projeto final. Por e-mail. O projeto todo especificado. Caderno de materiais. Caderno de fornecedores. Indica loja. Indica fornecedor. Se for na mesma cidade. Eu não gosto muito de indicar no projeto online. É, marcineiro e pessoal de obra. Porque eu acho que isso é muito pessoal. Começa a entrar na sua responsabilidade. Mas isso aí seria um outro papo. Mas você indica os profissionais que você achar conveniente para aquela prestação. Gente da sua confiança. Cara da cortina. Loja de cortina. Onde comprar tapete. Onde comprar tecido. Galeria de artes. Fotógrafos. E você, o cliente de posse daquele dossiê. Daquele projeto. Ele está pronto para partir para a execução. Contratando, obviamente, os profissionais. Respetivos profissionais de execução. Pedreiro, mestre de obra. Eventualmente, eu tenho algum arquiteto de obra. Dependendo do que for acontecer. Tiver que ter autorização de reforma. Banheiro, cozinha. Ele vai cercar dos profissionais presenciais. Mas o projeto, você entregou. Com isso, você passa a ter um escritório ativo. Com novidades. Com pesquisa viva. Porque para trabalhar, o trabalho se alimenta, né? Quanto mais você trabalha, mais você conhece móveis. Conhece lojas. Conhece gente. Quanto mais você trabalha, mais você trabalha. Uma coisa alimenta a outra. Então, assim, apostem no projeto à distância. Apostem no projeto online. E valorizem a sua entrega. Dê o seu sangue nos projetos presenciais. Último bloco. Que eu queria falar sobre a escala da prestação de arquitetura e design interiores. Como é que você consegue escalar o seu trabalho? Isso é uma área nova. É uma seara que a gente acabou entrando. por não conseguir mais dar conta. Olha o que aconteceu comigo. O escritório lotou. O online lotou. Eu comecei aqui. E com o online começou a ficar caro também. Porque o nosso preço aumenta. A gente tem... Trabalhar por hora... Você tem um limite de hora homem, né? O dia tem 24 horas. Você tem que dormir, comer. Você não consegue. E chega uma hora que também o preço... Tem uma parte que a gente chega um bom senso também. Uma hora que ninguém me apaga. Também, né? Se bem que paga. Mas... A gente começou a pensar na história dos cursos. Fizemos o curso online. Fizemos um curso chamado Decora o Quarto. Decora a Sala. Simplérrimo. Gravado assim, ó. Nem ring light eu tinha. Celular aqui, ó. Encostado no escritório. Depois do expediente. Não tinha câmera. Não tinha maquiador. Não tinha ring light. Só tinha o quê? Conteúdo. Estrada de vida. Boa vontade. Sinceridade. Compartilhar os erros e os acertos. Foi um sucesso de vendas. A gente fez lives gratuitas. Empacotamos a live. Editamos a live, assim, de uma forma muito simples. Colocamos um caderno de materiais. Fizemos um curso Decora o Quarto da Cora Sala. 10 mil alunos. Muita gente comprou. Fizemos vários lançamentos. E a coisa explodiu. Aí, o próximo passo. E nesse passo dos cursos é o que eu falo agora pra vocês. Não precisa ser uma produção máxima com o lançador top da internet. Isso pode acontecer, como de fato acabou acontecendo conosco. Hoje em dia a gente faz os lançamentos com a Priscila Zillo, que é uma super produtora. Mas isso não foi sempre assim. O primeiro produto digital pode ser uma aula. Pode ser um aulão. Pode ser uma aula sobre lençóis. Pode ser uma aula sobre luminárias. Pode ser uma turma pequena. Pode ser pra 10 pessoas. Coragem. Mas isso não é começar pelo produto digital. Percorre o caminho. Quando seu Instagram estiver cheio. Instagram, estou falando em português. Quando seu Instagram estiver cheio e sua agenda estiver lotada, faz uma mentoria. Por que não? Então, eu pagaria por aulas de arquitetos e designers que eu admiro e que tem conhecimento pra pagar, pra eu aprender. Eu pagaria. Pagaria hoje. Dou uma lista de alguns que eu pagaria. E a gente, nessa de escalar o trabalho, de entrar no ensino à distância, foi a última etapa, a última até agora, né? Mas sabe-se lá quais serão as próximas. Que nós galgamos empreendendo na internet. Então, agora, estamos no momento gravando um novo curso. Um curso de decoração, que é tanto pra leigos quanto pra profissionais. 40% dos meus alunos são profissionais da área. É altíssimo o percentual a considerar que eu fiz um produto pra leigo. E o próximo passo vai ser compartilhar a expertise para outros profissionais. Então, por isso que me agrada muito estar hoje aqui, nessa aula da Camila, falando num âmbito profissional, fazendo uma introdução, porque não um spoiler, do que pode vir para profissionais. E vocês hoje estão tendo aqui, em primeira mão, acesso a esse compartilhar dessas minhas ferramentas, desse passo a passo que eu galguei para escalonar o meu serviço, para ter a minha agenda cheia, para trabalhar em projetos que eu tenha mais prazer, e mais alegria, e mais entrega. E onde a gente possa se realizar no máximo que a gente pode ser, em termos de designer de interiores, ou arquitetos. Pra quem é arquiteto e pra quem é designer de interiores. Agradeço demais a companhia e a presença de vocês nessa aula, nesse bate-papo, nessa conversa. É o que vocês precisarem de mim. Meu Instagram, arroba secarregomacedo. É à tua disposição. E muito obrigada, Camila. Muito obrigada, equipe, por ter convidado para integrar esse time de empreendedores, de craques e de corajosos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.